Tem entrevista especial agora, palavra de especialista, e os assuntos não são fáceis para a maior parte da população, e a gente quer ajudar a entender, e a gente também quer entender, junto com você que está aí do outro lado. A gente fala agora sobre arcabouço fiscal e sobre reforma tributária. Para isso, temos aqui a palavra do especialista Farid Mendonça, está conosco, advogado, economista, e vai conversar conosco. Seja bem-vindo aqui, Farid. Obrigado pela sua participação, pela gentileza de nos atender e estar conosco aqui. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Rafael, Paula, Diene, pelo convite. É um grande prazer. Estou aqui à disposição para responder as perguntas e tentar facilitar esse assunto tão complexo para a população. Vamos começar pelo começo, meu amigo. O arcabouço fiscal surge como uma substituição ao teto de gastos, que foi ali implementado no governo de Michel Temer. E a gente quer entender, vai substituir o teto de gastos, que meio que controlava os gastos do governo, o que é o arcabouço fiscal, como que ele vai funcionar. Perfeitamente. Bom dia aos ouvintes. Veja bem, o arcabouço fiscal nada mais é do que um objetivo de controlar a sua situação financeira, suas receitas e seus gastos, suas despesas. Um trabalhador, ele digamos que tem um salário de dois mil reais, exemplo. E daí o que acontece? Ele tem suas despesas também. Ele vai ganhar todo mês os seus dois mil reais, mas tem também os seus gastos, evidente. E ele tem o cartão de crédito, tem a escola do filho, tem uma série de despesas. Se as despesas ultrapassam as receitas, seja cartão de crédito, seja qualquer forma, e isso continua de forma permanente, duradoura, cada vez mais esse trabalhador vai encontrar dificuldades no seu caminho. Ou seja, ele vai ficar cada vez mais endividado. Pronto. Trazendo este exemplo do cidadão, qualquer cidadão, nós temos a questão do país. O país é a mesma coisa, é um pouquinho mais complexo, tem algumas denominações, uns termos mais difíceis de entender, mas no conceito essa é a mesma coisa. O que acontece é que o Brasil, nos últimos sete, oito anos, ele vem gastando muito mais do que ele vem arrecadando. E ele está exatamente nessa situação que eu dei de exemplo do trabalhador que gasta mais do que ganha e se endivida mais. É bem verdade que no último ano do último presidente, nós tivemos uma situação de superávit, mas foi uma questão também que ele deixou de fazer, de executar diversas despesas obrigatórias que deveriam ser executadas. É exemplo das universidades ficaram sem recursos, falta de energia e por aí vai. Daí é como se fosse aquele exemplo. Eu tenho diversas despesas para pagar, mas esse mês eu quero fazer superávit e eu deixo de pagar. Então não é bem assim também. Então o que acontece é o seguinte, o arcabouço fiscal é uma maneira, uma nova metodologia que o Congresso trouxe, aprovou, para fazer com que as contas fiquem controladas a médio e longo prazo e o endividamento do país, ou seja, o quanto o país deve, comece a entrar no equilíbrio sustentável e até mesmo no longo prazo comece a cair, ou seja, a sua dívida comece a cair do país. Então, basicamente, o arcabouço fiscal é isso. Já que a gente tinha uma metodologia que não estava dando conta do recado, que era o teto de gastos, você veio com uma nova metodologia e com o intuito de exatamente colocar o país nos trilhos. Evidentemente que isso não é simples, não é fácil, vai demandar um esforço muito grande do governo para fazer isso. O governo também vem aprovando uma série de medidas de novas legislações que acabam tributando também novas situações, como é o caso dos jogos eletrônicos, como é o caso de alguns investimentos de fundos exclusivos, fundos offshores, entre tantas outras novas situações que não eram tributadas ou devidamente tributadas. E o governo, com isso, ele quer elevar o nível de receita, ou seja, arrecadar mais. Se ele arrecada mais, ele vai estar também diminuindo, contribuindo para diminuir a sua dívida e equilibrar também as suas contas. Agora, Farid, é importante a gente destacar aqui que quando um país equilibra as suas contas, consegue criar mecanismos para que as despesas não passem das receitas em tese, em tese sempre, ele consegue atrair mais investidores, o mercado internacional vê o país de uma outra forma e se sente à vontade para se investir ali. Ou seja, isso também ajuda na criação e geração de emprego. A gente pode também entender assim? Exatamente, Paula. É verdade. Esta situação de vocês, quanto mais você tem superávit, quanto mais você está equilibrado, quanto menor for sua dívida, evidentemente que no caso do trabalhador ele vai ter mais crédito, o banco vai oferecer mais cartão de crédito para ele, mais limite para ele, assim é com o país também. Então, o país vai ter acesso a maiores investimentos internacionais, vai poder contrair outros empréstimos e por aí vai. Agora, isso é o que, teoricamente, de forma clássica, a teoria econômica e a história também nos mostra. Mas é evidente, Paula, que essa regra não é totalmente assim. Vou te dar dois exemplos. Os países mais endividados do mundo são os Estados Unidos, é absolutamente o país mais endividado do mundo, inclusive também na proporção do seu PIB, é uma coisa que supera o seu próprio PIB, ou seja, tudo que os Estados Unidos produz, faz durante um ano, ele deve mais do que ele produz. E o Japão, inclusive, passa de 200%, ou seja, mais de duas vezes do que ele produz. Só que a história desses países que eu citei, tanto os Estados Unidos quanto o Japão, é um histórico de países de bons pagadores, que têm capacidade de pagamento. Por causa disso, eles podem ter uma dívida maior. Já o Brasil teve um histórico, ao longo da sua história, de muitos calotes, sete ou oito calotes ao longo da sua história. Então, evidentemente, quando vão emprestar dinheiro para o Brasil, eles verificam o histórico deste país desde o seu nascimento. Então, só para colocar algumas peculiaridades... O caso é o score dele, que a gente chama... Pronto, seria o score do cidadão, exatamente. Exatamente, exatamente. E aí, a gente fala do Brasil, um país em desenvolvimento, e fala de Estados Unidos e Japão, um país já desenvolvido economicamente falando. A gente usa esses termos, que são os termos usados tecnicamente. Até eu acho um termo muito preconceituoso falar um país emergente. Mas um país em desenvolvimento, de fato, é analisado dessa forma só para as pessoas entenderem, compreenderem didaticamente. Agora, só para a gente falar de um assunto que interessa muito quem está nos ouvindo, quem é professor, quem é funcionário da educação, a gente tem ali algumas despesas que podem ultrapassar, estar dentro ali da possibilidade de ultrapassar o teto de gasto. E entre essas despesas do governo federal está o Fundeb. Aí eu queria que você pudesse explicar isso para a gente. Exatamente. Todos nós sabemos o que é o Fundeb, que é um fundo destinado para os estados e municípios, exatamente para fazer com que essa verba seja utilizada em prol da educação, seja na questão de investimentos na própria educação e até mesmo no incremento da folha dos professores, dos educadores da educação como um todo. O que acontece é o seguinte. Como a educação é reputada uma área extremamente sensível, estratégica, importante para o país, foi decidida, uma decisão evidentemente política, que o Fundeb estaria fora, vamos dizer assim, vamos chamar assim, do teto de gastos do novo arcabouço fiscal. Então, esse Fundeb, ele está fora. É como se eu ganhasse, no exemplo do cidadão, eu ganhasse dois mil reais, eu tivesse uma despesa de mil e oitocentos reais, só que eu tivesse a escola do meu filho custando trezentos reais, e eu não colocasse esses trezentos reais da escola do meu filho dentro das minhas despesas para somar com os mil e oitocentos. Então, ela fica separada. Evidentemente que isso é uma decisão política, porque, eu digo o seguinte, no frigir dos ovos, no final do dia, ninguém consegue enganar a matemática. Dois mais dois vai ser quatro, e, se você ganha dois mil, você vai ter que atingir, no máximo, dois mil de gastos. Não é nosso exemplo simples aqui. Mas foi uma decisão política que se teve, e, evidentemente, que, no todo, você sempre vai ter que trabalhar para fazer com que a tua despesa não fique superior à tua receita, porque, senão, você vai continuar tendo problemas. É basicamente isso. Farid, em relação a esse arcabouço fiscal, que é uma regra que substitui o antigo teto de gastos, o que mudou na prática em relação ao mecanismo? Então, a gente tinha ali o teto de gastos, houve o entendimento de que ele não atendia as necessidades, que ele não poderia, de fato, funcionar e controlar os gastos do país. Por que, então, temos um arcabouço fiscal? E, na prática, quais são os pontos mais sensíveis que você pode destacar que mudaram? Olha, muito objetivamente, porque o teto de gastos, ele vinha sendo sistematicamente quebrado. O que acontece? Você tinha uma definição de um limite de gastos para o país naquele determinado ano, e, paulatinamente, se quebrava aquela regra. Você tinha também algumas restrições, mas você, o próprio Congresso, no jogo político, nos próprios eventos que iam acontecendo e as situações que iam surgindo, a própria crise não contribuía para a situação que estava sendo vivenciada, apesar de a gente já ter... O teto de gastos foi criado no governo Michel Temer já em 2017. Então, o que acontece? Mas, mesmo assim, a gente ainda tinha um resquício da crise, a gente ainda tinha uma recuperação do país. Então, o que acontece? O teto de gastos vinha sendo paulatinamente quebrado. Tivemos também, depois, é bem verdade, tivemos, no caso excepcional, a questão da pandemia. Então, você não tinha um cumprimento, e você teve sete longos anos de descumprimento desse teto de gastos. E aí, agora, com a Caboço, você tem uma complexidade maior das regras. Por exemplo, para citar uma aqui, você só vai poder aumentar a tua despesa no nível de 70% da variação da tua receita. Nossa, não entendi nada. Vou te dar um exemplo simples. Eu ganhei R$ 2.000,00, o trabalhador. Digamos que ele teve um aumento salarial na empresa dele. Ele passou de um ano para o outro a ganhar R$ 2.100,00. E, portanto, a renda dele levou em R$ 100,00,00. Ah, bom, minha receita aumentou em R$ 100,00. Agora, eu vou gastar os R$ 100,00. Não, não pode. Você só pode gastar 70% desses R$ 100,00, da variação da receita. Então, isso é uma regra fixa que agora você não pode, em tese, descumprir. Ou seja, significa dizer que, em tese a longo prazo, necessariamente, você vai começar a encaixar as suas despesas dentro das suas receitas. Porque, se eu colocar até A de infinito, ou seja, daqui em diante, com uma regra fixa dessa, e você sempre gastando só 70% do que aumentar a sua receita, uma hora, as suas contas vão ter que necessariamente fechar. Vai depender do tempo e do seu esforço também. E, também, o que acontece? Nas despesas, elas só podem aumentar, de um ano para outro, também, 2,5%. Ou seja, tem a regra da variação dos 70% sobre a receita que eu já expliquei, mas tem, também, a regra dos 2,5%. Aí, você vai dizer, por que isso é importante? Porque, assim, se, no ano, eu sair de 2 mil reais e passei, excepcionalmente, para 4 mil reais, eu só vou poder aumentar minhas despesas em 2,5%. Percebe que, por exemplo, eu não estou dizendo... Isso é difícil de acontecer. Ainda mais para um país também. O Brasil não vai duplicar o PIB dele de um ano para outro. Não vai acontecer. Mas, digamos que você consiga ter uma arrecadação surpreendente de, pelo menos, 5% a mais de um ano para outro, aí, essa regra faz sentido. Que é exatamente o que, na abundância, na abundância de recursos, muitas vezes, muitos gestores acabam se perdendo. Opa, o dinheiro está entrando, então, a festa está liberada. E aí, essa regra, que é um outro mecanismo diferente, Rafael, ele visa exatamente coibir essa gastança sem limites. Opa, está entrando o recurso, então, vamos botar para gastar. E aí, é que essa regra, eu vejo que é uma regra muito importante. E o que acontece? Se você não cumprir a meta dos seus gastos, que tem uma meta, existe um range, uma variação do quanto você tem que também estar lá cumprindo, que é de 0,25% do PIB. O PIB brasileiro é mais ou menos em torno de 10 trilhões de reais. 10 trilhões, um pouquinho a mais. Mas, quando foi feito o arcabouço, foi exatamente essa métrica que teve. Então, nós estamos falando aí, mais ou menos hoje, de cerca de 28 bilhões para baixo ou 28 bilhões para cima, positivo. Negativo ou positivo. Se o Brasil fechar este ano, dentro dessa métrica, ou seja, ele teve um déficit de 28 bilhões, ou seja, gastou mais do que arrecadou em 28 bilhões, até 28 bilhões, ou conseguiu ter mais receita do que despesa em 28 bilhões, ele fechou dentro da métrica. Se ele não fechar, aquela regra que eu te falei, que eu te expliquei, que se tu aumentar 100 reais, tu só pode gastar 70, no outro ano ela vai cair para 50%. Ou seja, se minha receita aumentar 100 reais do meu salário, eu só vou poder gastar 50 reais. também é já... E, fora isso, aciona os gatilhos. Os gatilhos são novas restrições ao aumento do gasto público. Exemplo, eu não vou poder aumentar salário, servidores, não vou poder fazer concurso público, não vou poder fazer reestruturação de cargos de servidores que façam com que aumente o gasto público. Na verdade, são 10 medidas. Eu não tenho aqui na cabeça as 10, eu só me lembrei dessas 3 aqui. Medidas que são bem impopulares, do ponto de vista... Medidas, medidas... De lidar com a população. Exatamente. Ou seja, se não tiver um controle dos gastos públicos, você vai ter que tomar medidas impopulares que vão queimar o seu governo. Exatamente. E aí, Rafael, você toca num ponto extremamente importante. Porque, assim, de um lado, o cidadão, isso tudo também tem a ver com a reforma tributária, de um lado, o cidadão, o que ele espera do seu país, do seu governante, da administração pública? Que cada vez mais o Estado dê mais para eles. Pelo menos a gente aqui pensa muito nisso. Eu quero saúde, quero educação, quero segurança, quero isso. E, ao mesmo tempo, por esse mesmo cidadão, ele quer... Se ele pudesse, ele não pagava imposto, tributo, ou pagaria muito menos. Conciliar essa dicotomia, essa contradição, é um grande desafio. E é bem verdade que, no Brasil, o cidadão paga muitos tributos, em comparação com o resto do mundo. E é bem verdade que os serviços públicos deixam a desejar. O Brasil, segundo, inclusive, pesquisas que já foram feitas recentemente, a conversão dos tributos em bens, em serviços públicos, é muito ruim no Brasil. O Brasil ocupa uma posição muito ruim, ou seja, é muito lá atrás, na comparação com outros países, que são muito mais eficientes, efetivos em entregar, em converter o tributo em serviços públicos de qualidade. Olha, a gente está aqui, ao vivo, no Band News Amazônia, primeira edição, entrevistando o advogado e economista Farid Mendonça. O assunto, nesse momento, é o arcabouço fiscal, essa medida de controle de gastos do governo, do governo federal, do poder público, substituindo aí o teto de gastos do então governo Temer. Vou fazer uma proposta aqui, Paulo, porque a gente anunciou arcabouço fiscal e reforma tributária, só que são assuntos extremamente complexos. E aí, Farid, eu já quero até te complicar aqui, porque eu vou te convidar no ar, para em outro momento a gente tratar separadamente da reforma tributária e hoje a gente investir aqui no arcabouço fiscal. São 9 horas e 51 minutos, a gente vai caminhando já para o fim da entrevista, Paulo. Então, se tiver mais uma pergunta para a gente fazer, a gente já faz. Eu fiquei agora um pouco na dúvida, Rafael, porque eu queria justamente que a gente se der, assim, fazer um resumo de como o arcabouço, ele se entrelaça com a reforma tributária, mas aí, por conta do tempo que nós temos agora, que o Rafael colocou, eu queria que você pudesse explicar para a gente como ele se entrelaça. E eu lembro que você falou para mim que no final das contas a gente vai ter esse entrelaçamento aí em relação à reforma e ao arcabouço. E por essa razão, o Congresso acabou votando um pouco que junto, próximo um do outro, justamente por conta dos efeitos que um causa no outro. É, Paula, eu até respondo de uma forma bem objetiva, viu? O que acontece? Quando eu falei que o arcabouço vai tratar exatamente desse equilíbrio entre receitas e despesas, aí a receita do governo exatamente provém com a arrecadação. E a arrecadação, ela vem de onde? Do sistema tributário. Então, se você está, o país está mudando o sistema tributário e principalmente da forma como está mudando de uma forma bem, eu diria até um pouco radical, para o que se tem, o que se quer gerar mais simplicidade e mais eficiência, você mudando esse sistema tributário, você tem que verificar qual vai ser o impacto disso na arrecadação. Porque é esse dinheiro, esses recursos que vão ser arrecadados com o novo esqueleto tributário, com o novo sistema tributário, que vai fazer parte do arcabouço fiscal, da arrecadação. E se você errar na mão e você arrecadar menos do que você arrecada hoje, você vai ter problema fiscal. Se você arrecadar a mesma coisa que você arrecada hoje, que em tese, esse é o objetivo da reforma tributária, na questão também de arrecadação, não onerar para o cidadão, você vai ter praticamente uma situação parecida com o que você tem hoje em termos fiscais. Se você tributar e arrecadar muito mais do que você tem hoje, muito provavelmente o cidadão vai olhar para ti, para os governantes, para quem fez a reforma tributária e vai dizer, poxa, você fez um novo mecanismo de reforma tributária que está tirando mais tributo da gente. Mas a própria reforma tributária tem mecanismos, já aviso logo para vocês, de correção e de controle do quanto vai estar se arrecadando para que faça com que a arrecadação não aumente e a própria tributação não aumente em relação ao que está hoje. Que, inclusive, foi uma medida, foi uma trava colocada, inclusive, pelo relator da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga. Muito bem. A gente, então, chega aqui ao fim dessa entrevista hoje. Conversamos bastante aqui com informações bem interessantes e muito bem explicado, didático aqui com Farid Mendonça, advogado e economista sobre essa questão do arcabouço fiscal e a gente vai continuar abordando ao longo do ano aqui, obviamente. Contamos com a sua ajuda, com o seu auxílio, Farid, para a gente abordar esse tema que é super importante e já fico convite para uma entrevista para falar da reforma tributária especificamente. Rafael, se você me permite só fazer, assim, não é uma pergunta, mas uma análise bem sucinta. Você acha, Farid, que se fosse o governo Bolsonaro que estivesse conduzindo a aprovação do arcabouço da reforma, a gente teria essa rapidez toda? Isso independente da tua questão ideológica, política, porque um ano para aprovar tudo isso, e muito embora esses debates estivessem abertos desde 2019, pelo menos a reforma acho que ganhou muito mais força em 2019, e a partir disso que a gente começou a debater melhor, eu achei tudo muito rápido, né? Você acha que precisava de mais tempo? Você acha também que o governo Bolsonaro conseguiria fazer isso? Eu acho que sim, eu acho que o governo Bolsonaro conseguiria fazer a aprovação tão quanto o governo atual conseguiu, justamente por causa da questão do centrão. Eu acho até que esta reforma, essas alterações foram muito mais do Congresso do que do próprio Executivo. Então, elas foram encampadas muito mais, por exemplo, a reforma tributária pelo presidente da Câmara do que qualquer outro ator e também o presidente do Senado. Então, eles quiseram, então foi o Congresso. Entendi. Então, independentemente se fosse o Lula ou o Bolsonaro ou a Tebet ou qualquer outro presidente, eu acho. Agora, só não sei, com certeza, talvez, as metodologias poderiam ser diferentes. E na reforma tributária, tenho minhas dúvidas se a Zona Franca de Manaus seria preservada do jeito que foi, da forma como foi agora, se fosse um outro presidente. Essa é a questão. Farid Medonça, muito obrigado pela sua participação, advogado e economista. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, Farid. Obrigada, Farid Medonça,